A primeira operação teve início às oito horas da manhã. As polícias civil e militar de Tubarão realizaram a apreensão de um menor e três maiores de idade em residência. O primeiro sinal de suspeita foi através de um maço de notas no bolso do menor. No local foram encontrados 474 substâncias semelhantes a crack, porções de maconha, celulares, balança de precisão, entre outros. O valor do dinheiro encontrado nesta operação foi de R$ 1.395. O menor foi liberado e os três suspeitos encaminhados ao presídio. A segunda operação ocorreu no bairro Recife, também em Tubarão. Por volta de duas semanas atrás, a equipe de investigação recebeu uma denúncia anônima de que um veículo Monza Branco realizava na região tráfico de drogas. Após investigações, a equipe encontrou o veículo na localidade, com a presença do suspeito e a namorada. Devido ao odor de maconha no automóvel, a polícia militar se encaminhou até a residência do suspeito para revistas. A PM revistou o local e encontrou drogas e dinheiro. O suspeito tem 20 anos. Foi encaminhada ao presídio e a namorada liberada como testemunha no caso.